Em grande expediente, Rufa faz prestação de contas do mandato. Entre as iniciativas lembradas pelo vereador, ele destacou a conquista da UBS no bairro Santo Antônio da Pedreira. Vereadores participam de visita técnica ao novo Parque da Gare. Tenho certeza que a população vai ter o mesmo sentimento que eu tive, de visualizar algo novo. A Uberi Grando quer instituir a campanha Setembro Verde para incentivar a doação de órgãos. A escolha do mês foi uma maneira de integrar o Dia Nacional, comemorado em 27 de setembro. O vereador Uberi Grando reforça que o transplante é uma nova chance de vida para muitas pessoas. Semana das Migrações acontece até domingo. A vereadora Cláudia Furlaneto participa das atividades. Nossa ideia é poder, sim, agregar esta semana uma reflexão, um diálogo sobre políticas públicas de atenção a esses povos, trocas culturais. O progressista Cláudio Rufa Soldá utilizou o seu espaço do Grande Expediente para fazer uma prestação de contas. Ele destacou os principais projetos aprovados durante o mandato. No último ano de legislatura, diversos parlamentares têm utilizado o tempo regimental do Grande Expediente para fazer uma prestação de contas. Nesta quarta-feira, não foi diferente. O orador falou da importância de mostrar para a comunidade o trabalho realizado na Câmara. As pessoas têm que saber o porquê da prestação de contas. Às vezes as pessoas dizem, o vereador não trabalha, não faz. Então eu quis mostrar para as pessoas que esses três anos e meio que eu pude trabalhar para essa comunidade, para saber a minha prestação de contas, o que eu fiz, o que eu não pude fazer. Mas a comunidade fica sabendo o que a gente pode fazer nesse tempo de três anos e meio. Entre as iniciativas lembradas pelo vereador, ele destacou a conquista da UBS no bairro Santo Antônio da Pedreira. Então eu concorri em 2012 e disse, se eu ganhar, eu vou me empenhar para vir onde é que está essa verba, para trazer para a nossa comunidade aqui em 2013. Em 2012, assumi em 2013. Na verdade, eu e a presidente do bairro, corramos atrás do secretário Luiz Arthur, ele recebeu nós. Falamos que tinha uma verba, nós tínhamos a localização para fazer essa unidade para a saúde. O Arthur disse, dá um tempinho para mim ver onde é que está essa verba. Realmente deu, passou-se um mês, dois meses, mas ele retornou e disse que tinha verba e tinha contrapartida da prefeitura para fazer a unidade para a saúde. E realmente está lá a unidade para a nossa comunidade Santana Pedreira, que faz em torno de 10 mil pessoas ali em rota. Na tribuna, Rufa ainda falou das emendas impositivas para o orçamento 2016. Ele pontuou que foi um momento de aproximação com a comunidade. Eu fiz, na verdade, seis emendas e fui até no meu bairro, nos bairros vizinhos, e pedi o que realmente faltaria para as escolas, para a unidade de base de saúde, ali mais para o hospital, que eu fiz 87 mil e 500 para o hospital. Fiz 115 mil para a SAMU, lá no colégio IMEI da Maria Elizabeth, 37 mil e 500 que não foram aprovadas, o prefeito vetou, mesmo na Romana Góvel também vetou os 60 mil, então foi só duas emendas praticamente aprovadas. Mas ele vetou, que não é para mim o veto, votou contra a comunidade, que é o bem para a comunidade, que era lá na Maria Elizabeth, era para fazer uma sala, para aumentar, já que as creches estão faltando, faltando salas, era para fazer uma sala para botar mais 20 crianças de manhã e 20 de tarde. Infelizmente, ele vetou, coisa que era importante para o bairro do Sobsovo crescer cada vez mais. Outro destaque de seu mandato foi a troca de sigla, que aconteceu este ano. Rufa deixou o PMDB e ingressou no Partido Progressista. No grande expediente, ele lembrou os motivos que levaram à mudança. Uma incompatibilidade do partido, porque quando saiu os ticos de alimentação aqui, já deu aquele rompimento. Então, eu não aceitava as ideias, como nós não era da base, fomos para a base e não aceitamos a base. Eu não aceitei, nós estávamos na base por dizer assim, que o prefeito mandado, temos que votar. Não, eu estou aqui, eu tenho que ver a comunidade, eu tenho que fazer o bem para a sociedade, a comunidade, nós faz fundo. Então, eu votei contra, dali para cá, as pessoas, não deu mais certo com o executivo, o executivo do meu partido também me cobrava muito. No PP, é uma sigla que eu tenho mais amigos, que me abriram mais as portas, vários partidos pediram para eu entrar na sigla. Mas eu fui no PP porque eu já tenho amigos, tipo o Oswaldo Gomes, o Bortolú, o Rafael Bortolú, que é o presidente do partido, já trabalhamos junto na campanha passada, que o Oswaldo concorreu para o PMDB, que eu era o PMDB, e o Bortolú era o PP, que era o vice. Então, acho que fica mais fácil a gente ir com pessoas que a gente tem identificação e me acolheram muito bem. Agradeço o presidente e as pessoas do PP que me acolheram. E estou muito feliz no PP. E o vereador Eduardo Pelicioli é o convidado do Simpasso na TV, que vai ao ar hoje. No programa, o parlamentar criticou o governo do prefeito Luciano Azevedo. O proprietário pedia na imobiliária, o imóvel da Secretaria de Habitação, ele pedia inicialmente R$ 4 mil. R$ 4 mil? E ele tem um imóvel que é do mesmo proprietário ao lado da Secretaria de Habitação, que é chamado Planta Espelho, que é a mesma metragem, tem as mesmas condições, mesmo acabamento, que hoje ele pede R$ 6 mil. R$ 6 mil? O município conseguiu pagar R$ 8 mil por mês, adiantando seis meses de pagamento. Adiantando seis meses? Com dispensa de licitação. Então, é um ótimo negociador quem cuida da parte dos aluguéis do município. A Secretaria de Segurança, o empreendedor pedia R$ 10 mil de locação. Nas imobiliárias, nós temos esses registros. Passo Fundo conseguiu se esforçar muito, a administração, e alugou por R$ 18 mil por mês. R$ 18 mil? Então, nós temos o prédio, por exemplo, da Sencas, que se paga R$ 24 mil por mês. Então, é muito fora do valor do mercado. Para ter um exemplo, o prédio que estava sim instalado, é um prédio de mais de 400 metros quadrados, estacionamento, tem área de vivência. Hoje, num local muito mais próximo da região central, está sendo alocado por R$ 10 mil por mês. A etapa municipal da Conferência das Cidades está marcada para os dois primeiros dias do mês de julho. O tema deste ano é a função social da cidade e da propriedade. A comissão preparatória já está definindo as pautas do evento, mas a Conferência Nacional das Cidades será realizada em Brasília na metade do ano que vem. E no próximo bloco, os vereadores da base e da oposição falam sobre o novo Parque da Gare. Com a chegada do inverno, é comum a utilização de lençóis térmicos. Deve-se manter um cuidado em especial em relação à armazenagem, à acomodação dos lençóis. Não dobrá-los, pois os seus filetes que conduzem o calor e a energia elétrica podem se quebrar e quando esse equipamento for utilizado, ele poderá apresentar problemas. Importante também ressaltar que o lençol térmico deve ser utilizado antes da pessoa dormir para aquecer a cama. É importante desligá-lo após a cama estiver aquecida, quando a pessoa estiver utilizando esse lençol. Pouco mais de um ano, desde o início das obras, o novo Parque da Gare já é realidade em Passo Fundo. Nesta semana, o serviço de revitalização está sendo concluído e os vereadores estiveram no local juntamente com representantes do Executivo e outras autoridades. A Estação Férrea de Passo Fundo foi construída em 1898. Mais de 100 anos depois, o conhecido Parque da Gare passa a ter novos espaços de lazer, cultura e esportes. Para conferir o final das obras, vereadores da oposição e situação acompanharam o prefeito em uma visita local. O líder do governo na Câmara destacou a importância da obra para o município. E eu tenho certeza que a população vai ter o mesmo sentimento que eu tive, de visualizar algo novo. A gente fala um parque renovado, na verdade ele é um novo parque, com estruturas e monumentos que permanecem, é verdade, mas com uma geografia diferente, com uma estrutura diferente, com possibilidades de uso diferentes, com valorização de espaços para a juventude, para a população em geral. As fotos já estão nas redes sociais, mas eu acho que pelas fotos não consegue dimensionar o que é a mudança vista no local. Então certamente a população, em grande número, irá ver o resultado de um trabalho, como já disse, feito a muitas mãos, mas que merece ser registrado aqui o nosso parabéns e o nosso agradecimento à administração do prefeito Luciano, a secretária Ana Paula, a todos aqueles envolvidos na equipe que possibilitaram a devolução desse espaço para a cidade. Que é sempre importante a gente dizer, é um espaço para a cidade, para todas as pessoas. Ele é um espaço que está localizado no centro da cidade, mas que é para que toda a população da cidade possa utilizar. A partir do dia 22 de junho, o novo parque será aberto para toda a comunidade. Rui Lorenzato, líder da oposição, afirmou que toda a reforma era necessária e vai beneficiar diversos segmentos, como os agricultores que ganharam um novo espaço para a feira do produtor. Porém, ele questiona os investimentos feitos no local. Eu não podia deixar de ir lá nesta, vamos dizer assim, pré-inauguração, visita técnica, para visitar todo o complexo de revitalização da Gare e, em específico, ali a feira do produtor, o mercado do produtor ficou muito bom. Eu acho que os agricultores irão usar muito bem aquela estrutura, porque, na verdade, no passado nós dialogamos muito com o prefeito Dipe, com o secretário do planejamento da época, o Seconello, para que houvesse, dentro do complexo de revitalização da Gare, a implantação e a construção do mercado do produtor para favorecer os mais de 60 famílias que ali vendem na feira do produtor da Gare. Então, fizemos isso, esse belo diálogo no passado e hoje está se efetivando. Então, é uma obra que não podemos criticar, porque essa obra, ela deveria ser fido, feita. Só que tem coisas inaceitáveis, como, por exemplo, chegar ao ponto de 11 milhões ser gasto ali, naquela revitalização toda, onde ela iniciou, na época, com 5 milhões, com dois aditivos de 1 milhão, mais outro aditivo de 300 mil. Então, quer dizer, é uma obra super cara e que, no financiamento da época, onde iria ser feito o asfalto do distrito de São Roque e de Bom Recreio, foi abortada aquela ideia e o recurso veio, então, para esta obra que está sendo meio que pré-inaugurado aí, com essa visita. Segue tramitando no Parlamento Municipal o projeto de lei que institui em passo fundo a campanha Setembro Verde para incentivar a doação de órgãos. A proposta é do vereador Alberi Grando. O Setembro Verde quer chamar a atenção de todos para a necessidade de informar a família sobre o desejo de doar órgãos. Conforme o vereador, apesar de o Brasil ter o maior programa de transplantes públicos do mundo, no ano passado foram registrados apenas 14 doadores por milhão de habitantes. Hoje, a cirurgia de transplante é feita com uma segurança muito grande. Existem problemas em transplantar. O paciente que recebe aquele órgão tem quase que certeza, 90% de certeza, que vai ter sucesso. E é importante essa conscientização das famílias, até no sentido que, às vezes, levantam para nós, profissionais, de que não tem certeza que aquele ente está, de fato, morto. Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Então, pretendemos, com a instituição desse mês, fazer debates e levar conhecimento até as pessoas da garantia de que o órgão só é retirado depois de certeza absoluta por três equipes que fazem o diagnóstico de morte desse ente familiar. Então, a pessoa não tem por que ficar preocupada achando que a pessoa, de repente, não faleceu, estão tirando os órgãos, como dizem. No país, a campanha é desenvolvida pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A escolha do mês foi uma maneira de integrar o Dia Nacional, comemorado em 27 de setembro. O vereador Alberigrando reforça que o transplante é uma nova chance de vida para muitas pessoas. Então, é importante a instituição desse mês para fazer essa discussão. E as pessoas se convencerem que aquele ente que faleceu, muitas vezes, pode continuar existindo no corpo de uma outra pessoa. Então, por isso, a ideia, e que não é criação minha, isso já existe em todo o Brasil, de um mês para se tratar desse assunto, para se conscientizar desse assunto. Eu tenho certeza absoluta que vai passar, como já passou em primeira e segunda discussão aqui dentro da Câmara, e depois vai ser aprovada pelos colegas vereadores. E passaremos, então, que também não adianta só criar o mês. Nós temos que, nesse mês, fazer esse trabalho, junto com os hospitais, com os profissionais, de que existe esse mês, e vamos despertar as pessoas para fazer uma reflexão sobre a possibilidade, a conscientização da doação do órgão doente que faleceu. Preocupadas com a realidade dos estrangeiros que vivem na região, entidades se uniram para promover a Semana das Migrações. A vereadora Cláudia Furlaneto participa das atividades. A programação, que iniciou no último domingo, segue até o dia 19 de junho. A iniciativa alerta para a necessidade de ações concretas para todos os migrentes. A Semana de Migração é uma semana de reflexão sobre a pauta migratória, sobre os nossos migrantes. Quando falamos migrantes, nós estamos falando de todos nós, em específico pessoas que vêm, então, de outros países e se instalam no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Essa semana, então, é uma semana que deve tratar a pauta das migrações, onde temos em voga os nossos novos migrantes, que a gente chama, que são os migrantes africanos e os migrantes bengalas, que são migrantes da Índia. Temos bolivianos, temos árabes, temos vários migrantes aqui em Passo Fundo. E a nossa ideia é poder, sim, agregar esta semana uma reflexão, um diálogo sobre políticas públicas de atenção a esses povos, trocas culturais, que são muito ricas, não é? Então, essa é a ideia. Existem várias entidades envolvidas nesta semana. Entre elas, nós temos a Igreja Católica, nós temos o Fórum de Mobilidade Humana, que compõe pelo nosso gabinete, que compõe pela Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, Universidade de Passo Fundo. Enfim, várias entidades preocupadas com este tema. E no próximo sábado, tem o segundo pedágio solidário, uma promoção dos organizadores do acampamento da criança com diabetes para captar recursos para o evento que será realizado em novembro. O pedágio vai acontecer das 8 horas da manhã às 8 da noite, em quatro pontos da Avenida Brasil. Participe! Uma boa noite e até a nossa próxima edição! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto